E esse aqui, o cara falando que vale mais, né? Mano, 14 mil só em relógios, velho. É, vamos embora, mano. Os caras já estão passando olhando aí, pensando em jogas. É, tem uns caras passando aí, tá? Vamos fazer o seguinte, então? Vamos fazer o seguinte, vamos embora. Melhor a gente ir embora mesmo, tá ligado? Porque é o seguinte, galera. Ei, a gente vai ter que fazer o seguinte. Chega aí. A gente vai ter que pegar e vamos ter que entregar e devolver isso aqui. Fingir que nada aconteceu, mano. A gente vai ter que fingir que nada aconteceu, viado. Agora, vamos rápido, mano. Tá ligado? Já falei... Tá mais ou menos perto. Mano. Só meter marcha, pessoal. Vamos esconder essa porra aqui. Tá, o que que acontece, galera? A princípio são 14 mil reais, tá ligado? Beleza, mano. Não é nosso, a gente vai pegar e vamos devolver pro mesmo lugar que a gente achou e já era. Já era. Fechou? Posso confiar em vocês. Acabou esse papo. Acabou aqui. Acabou aqui, né? É, esse mano a gente já passou de baixo já, de novo. Vamos só ficar de boa aqui, só... Só tô olhando pro cara ali, galera. E chama um pouco a atenção os relógios aqui, tá ligado? Eu falei... Chama a atenção pra caramba, né? E o cara tá olhando pra nós. Eu vou filmar vocês e virar lá. O cara tá olhando pra gente, tá? Vou fazer o seguinte, vamos pegar e vamos entrar no carro e vazar, tá ligado? Bora, filho. Bora, filho. Vai, vai, vai. Bota aí atrás aí. Bota aí atrás aí. Bora, gordão. Bora, bora. Bora, filho. Galera, o que que acontece, mano? Nossa missão agora é pegar e devolver isso aonde tava, tá ligado, galera? Bora, filho. Bora, gordão. Calma aí, ó. Tô moscando, filho? Tava... Tava resolvendo o negócio ali. Ei, a partir de agora, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Já era. Beleza? Demorou? Mano, 14 mil, véi. 14 mil. 14 mil, véi. Sonho e relógio, mano. Por que que será que ele guarda isso aí e ele não falou pra gente, véi? Ah, viado, é porque ele deve desconfiar de nós? Mas desconfiar do quê? Do que que ele tem pra se confiar? Do que que o aranha tem pra desconfiar? Eu não entendo, véi. 14 mil, 14 mil. É, viado. Se eu tivesse algo de 14 mil, eu não ia mostrar pra ninguém? É, isso aí você também não... Ainda mais alguma coisa assim? É algo meio valioso, na real, tá ligado? É algo, tipo, totalmente valioso, tá ligado? Às vezes esse aqui deve ter algum valor emocional, viu? É, não sei. Às vezes tem algum outro valor pro aranha que a gente não sabe também, tá ligado, galera? Algum valor sentimental e tal. Mas realmente, tipo assim, véi. Não precisava fazer. Era só ele ter falado pra gente, tipo, ah, olha, tem uma coleção de relógio ali e tal. Não se sabe, né, mano? Que nem agora é... Pode falar da venda da casa? Fala. Só que tem a venda da casa também, mano. Que tem coisa que é dentro da casa que faz parte da documentação. É, galera. Eu acabei não falando pra vocês, mas tipo assim, mano. O que que acontece? O Aranha, ele recentemente, ele vendeu uma casa que ele tinha, tá ligado? Ele vendeu... Cara, ele vendeu uma casa que era próxima aqui, daqui de onde a gente mora, próximo do Beco, tá ligado? E ele vendeu essa casa, tá ligado? Então, tipo assim, mano, o que que acontece? Ele... Ele... Esse mano ficou olhando, né? Ficou. É... Não, eu tô com o relógio mesmo. Só com o relógio. Só com o relógio. Só com o relógio. E aquele mano, tem bike lá, fica olhando. Calma, velho. Tá suave. Aí o que que acontece, galera? Peraí. Só que, mano... Só que, galera, em volta de tudo isso, mano, o Aranha, ele continua sendo um cara, tipo, mano, muito estranho pra gente, tá ligado? Ele é um cara muito chitiboa. Mano, parou, velho. Não, acho que vai só ali no bagulho ali, do lavação ali, tá ligado? Ele continua sendo um cara, tipo, muito estranho pra gente, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, ele é nosso amigo, tá ligado? Então, tipo assim... Ó, o barulho da motora. Viador, viador. O Aranha, te viado. Peraí, o cara tá do lado aqui, acho que ele vai entrar. Esse lado aqui, mano. Você lê essa porra aí, velho? O que que esse cara aqui é? Vou entrar aqui, vou entrar aqui. O que o cara retardado, velho? Bicho otário, mano. Viado. Viado, velho. Já era, fi, já era, já era, já era. Dei uma fuga, já era. Esperamos, né? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar na outra esquerda ali. É, não vamos pro beco agora. Não, eu não vou pro beco, não vou pro beco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, que daí nós já despistamos o cara, tá ligado? Sim, sim. Ô, mano, o cara é otário, velho. Ô, valeu, valeu, valeu. Obrigado. O cara que deixou nós passar, filho. Bicho otário, mano. Pô, tem uns caras no trânsito que eu vou falar pra você, mano. Não, não, não. Querendo passar pela direita ainda, pessoal. É, nada a ver, né? Não vou passar por aqui ainda, mano. Bicho, nada a ver, velho. Ficou bombando ainda. É, ficou bombando. Ai, caralho. Puta arma, velho. Tá sacando, não sei o que. Paga, vaza, vaza, vaza. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Vamos entrar aqui, vem aqui, se não. Abaixão, miséria. E aí, vamos só manter a calma. Na moral, vamos só manter a calma e já era, tá ligado? Tá tudo certo. Tem um cara parado aqui no meio da rua, aqui, não sei o que tá acontecendo. Mas beleza. Tá vindo? Já tá vindo, já tá vindo. Eu vou encostar o carro aqui. Não, 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 peraí, vou encostar o carro aqui. Vou encostar o carro aqui, peraí. Olha, eu vou botar o cobertor por cima. Fecha os vidros aí, fecha os vidros aí. Fechado. Fecha os vidros aí. Botei o cobertor por cima. Olha o cara, olha o cara, olha o cara. Olha o cara, olha o cara. Deixa eu passar o dedo. Bicho otário, né, velho? O que esse cara quer, velho? Mano, não é normal, velho. Vamos pro beco. Aí, ele dobrou lá pro beco, lá. Ah! Eu vou dar, vou fazer o seguinte, vou dar a volta, vou dar a volta. Pra onde? Vou dar a volta pra trás. Vou dar a volta aqui, peraí, velho. Vou dar a volta aqui, peraí. Olha o cara, olha o cara de novo. Agora ele tá vendo de frente, velho. Mateu, mateu. Eu vou fazer, vou reto aqui, vou reto aqui, vou reto aqui. Só um pouquinho, velho. Calma, 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 calma. Calma. Ele virou? Ele virou? Ele virou? Não, ele acelerou, ele acelerou. Tá vindo aqui, tá vindo? Pegar a esquerda aqui. Como é que você vai? Pegar a esquerda aqui, calma, calma. Tá vindo, tá vindo. O que que esse cara quer, velho? O que que esse cara quer, mano? Não sei, velho. Tá na linha aqui, 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 aqui. Não fala nada, não fala nada. Só não fala nada, só não fala nada. Só não fala nada. Deixa eu passar pro lado de carro. Já era, filho, já era. Ficou lá atrás. Vou dar fogo aqui, pera. Calma, calma. Ei, sem tensão, hein. Sem tensão, sem tensão. Com o carro baixo, velho, tem que pegar a BR. Calma, velho, calma. Olha o cara de novo, velho. O que que foi, mano? O que que foi? O que que foi? Passa, vai. Vamos passar. O que que esse cara quer, velho? Olha o seu público. Viado, tapa os relogios, tapa os relogios, tapa os relogios, tapa os relogios. Vamos conversar com esse cara aí. Ele tá em quatro, ele. Ele tá aí. Vai, 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 vai. Quatro. O que que foi? O que que foi? O que que você quer? Você é teu, tá, mano. Você é teu. Filha da mãe. Que isso. Eu, viado, tá, não? Caralho. Tá, não, tá, não. Azul. Tá, não. Vazou, né? Ó, o barulho da moto dele. Olha lá, tá lá embaixo, lá. Lá no fundo, lá. Lá no fundo. Vixe, vazou mesmo, tá ligado? Vambora, vambora. Vambora. Não sei se a gente vai pro beco ou não. Vamos pro beco. Vamos, vamos, vambora. Vem, viado. Vem, viado. Que porra é essa? Não, 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 não. Agora o aranha ali, viado. Como que ele vai entregar o meu porra do relógio? Não sei, mano. Vai ter que fazer a mesma jogada, viado, mas... Não sei como é que a gente vai fazer isso. E aquele cara, viado? Esse cara, viado, deve ter que tomar muito cuidado, mano. Eu não tô entendendo, velho. Tem alguma coisa errada aqui, viado. Por que esse cara veio atrás de a gente? Ah, viado. Esse pai, ele viu o relógio, viado. Que nós tava levando sem tampar, né? Mas tá tapado ali, viado. Tá tapado. Antes não tava, tapado. Antes tava na minha mão. Como é que a gente vai conseguir tirar isso aqui pra devolver lá pro aranha, viado? Vamos falar que é um jogo de cama, viado. Sei lá, viado. Botar lá na cama dele. É xadrez. Tem aquele de xadrez? Mano, tô preocupado com esse cara aí, velho. Esse cara que perseguiu nós, tá ligado, mano? Mano, logo de rocha ainda, mano. O cara tava de moto, viado. Moto forte, mano. Era uma Hornet, né? Era uma Hornet. Alguém viu o pláculo? Uma 600 tona, viado. Uma 600 tona. Nunca vem aquele cara na vila, viado. O cara tu vira na hora que desceu e ele já foi. Mano, aqui, ó. Tô arrepiado, viado. Aí, eu tô vendo. Então. Mano, a hora que a gente saiu da relogioaria, galera. A hora que a gente saiu, já abortou esse cara, tá ligado, mano? Mas como, véi? Como? 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 Como, viado? Como? Me explica, viado. Você saiu do carro, viado. Me explica, viado. Eu não sei, cuzão. Eu não sei. O cara correu depois. Parou, ele parou. O chão correu. Galera, eu fiz o seguinte. A gente ficou meio em choque ali. Eu acabei não gravando, tá ligado? Eu não gravei mais. A gente ainda deu umas voltas aí pelo bairro, galera. Por causa dessa parada, mano. O cara não veio atrás e aí a gente voltou pro beco. Mano, o que aconteceu aqui, véi? O que aconteceu aqui, viado? Tô em choque, cuzão. O barco reto. O que aconteceu aqui, viado? Cara, não tem nem o que falar. Foi do nada. O cara queria roubar o carro. O carro também podia ser uma opção. Mas o cara tava de moto sozinho. Como é que ele vai levar o carro? Vai deixar a moto? É. Não tem lógica. No máximo, ele não vai roubar um celular. Mas ele só foi observando, né, viado? Todas as informações que ele tinha que pegar, pegou. Relógio dentro do carro, placa dentro do carro. É. E não pegou a placa da moto. Não deixou a menina na frente. Nossa cara. É, isso é verdade. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que devolver os relógios pro Aranha. Como? Não sei. Mas a gente vai ter que devolver. Aranha, você tá no banheiro aqui, pode ser? Vou botar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. É só isso que eu preciso fazer. É só isso que eu preciso fazer. Tapar aqui. Fechou. 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 Fechou.